Meu velho pai Conta meu papaizinho o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado é seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste porque é que está chorando Não quero ver você triste porque é que está chorando